Olá, olá meu amigo, boa tarde, boa tarde, hoje nossa videoaula, nós vamos iniciar a unidade 4, né? A trip around the world, olha, uma viagem ao redor do mundo, e o que será que nós vamos ver, né? Então, vamos começar? Flags of some countries, né? Então, nós vamos ver agora bandeiras de alguns países, certo? Então, vamos lá. Where are you from? Olha a pergunta, where are you from? De onde você é? Então, vamos ver? Brazil, olha a pronúncia, Brazil, e a diferença entre o inglês e o português, a letra Z na escrita, né? United States, United States, isso, Estados Unidos, England, England, Inglaterra, Australia, 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 né? South Africa, South Africa, África do Sul, Mexico, 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 China, China, observem que a escrita é a mesma. Japan, 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 Japão, Russia, olha lá, esse SS, ele tem um som de X, tá? Russia, ok? Rússia, muito bom. Agora, eu pergunto pra vocês, where are you from? De onde você é? I'm from Brazil, não é isso? Muito bem. Agora, olha lá, gente, nationality, nationality, nacionalidade, tá? Então, olha lá, quem nasce no Brasil é o quê? Brazilian, olha lá, Brazilian, observem a escrita, ok? Quem nasce lá nos Estados Unidos, United States, American, American, ele é americano, American quer dizer americano, né? Olha lá, Brazilian, quer dizer brasileiro, ok? England, England, quem nasce na England, na Inglaterra, ele é o quê? English, English, ele é inglês, né? Quem nasce na Austrália? Australian, né? Quem nasce na Australian? Australian, Australian, ok? Mexico, Mexican, Mexican, Mexican quer dizer mexicano, China, Chinese, Chinese, ok? Então, Chinese, chinês, ok? Japan, Japanese, Japanese, ok? Russia, Russian, ok? South Africa, isso, South African, então, sul-africano, ok? Russia, russo, né? Então, muito bom. Bom, então, essas são as nossas nacionalidades, algumas, né? Nacionalidades que nós vamos trabalhar durante esse bimestre, ok? Muito bem, então, crianças, as atividades nós vamos fazer lá na aula Zoom, ok? Eu aguardo vocês lá, e lá nós vamos explorar mais estes assuntos, certo? Um beijo carinhoso para vocês, tenha uma ótima semana, fiquem com Deus. Bye, bye! Bye!